Rapaziada, vou iniciando mais um vídeo Fazenda Zé de Danda, essa manhã de quarta-feira Um lote especial de 30 A 35 quilos E se contabilizando em duas tiradas Nessa manhã de quarta-feira, iniciando mais um trabalho Gente, é um lote especial Daqui a pouquinho, a gente vai passar Uma por uma, ó, coisa linda aqui Ó, vamos iniciar a pegada de uma por uma Agora já, ó Olha a qualidade do produto aqui, passando aqui pra vocês Gente, telefone pra Venda na tela do vídeo Pra você entrar em contato Olha pra aí, ó Iniciando aqui mais uma pegada do rei de amidoim Direto aqui da Fazenda Zé de Danda, dessa manhã De quarta-feira Vem aí, ó, vem aí, passando aqui devagarzinho Mais outra com muito leite Você que tá aí Afim de comprar, de renovar seu plantel Leiteiro, a oportunidade aqui Na fazenda chegou, ó, mais uma Olha a baixinha valente aqui, ó Olha a baixinha valente Ó, mais uma Com muita qualidade aqui, ó Vai passando aqui por nós Olha aí, ó Olha a qualidade aqui, ó Baixinha, mas leiteira, viu Outra aqui boa Extra Ó Você vai acompanhando mais uma Com muita qualidade aqui, ó Acompanhando aqui o O ubo dela Do lado de cá, mais outra Gente, é um lote especial De 30 a 35 quilos em duas tiradas Ó Você vai vendo aqui, uma por uma aqui, ó Mais uma Top de luxo Olha aqui, ó Você quer Tem projeto aí, já tá no leite Já tá na pecuária leiteira Quer inovar Seu plantel, a oportunidade chegou Com lote especial Com muita qualidade aqui na fazenda Zé de Danda Que fica aqui no município de Cachoeirinha Daqui a pouco, Jó, você vai dar uma palavrinha Vai falar sobre esse lote que tá disponível Outro lote também De novilha jovem De primeira cria Agora aqui é a tropa de elite, ó Vamos seguir aqui O ubo dessa aqui, ó Olha a qualidade aqui, ó Tá aí E a gente aí vai passar mais uma vez Ó, vamos voltar mais uma vez Olha a primeira Voltando Gente, vai vendo a qualidade do produto Ó, você quer comprar gado leiteiro Quer comprar vaca Novilha de primeira cria Com 25, 30, 35 Fazenda Zé de Danda é o nome, viu Fica aqui no município de Cachoeirinha Ó aí, ó As três com muita qualidade Vamos seguir aqui Uma por uma aqui, ó Vê essa aqui Nem a Danda tá por dentro aqui, ó Duplo tão cheio de leite, ó Ó aí, ó Tá aqui Passando Esse lote especial Olha a qualidade Dessa lavandeirazinha aqui, ó Ó Aí vem mais um Leitinho caindo E aí segue Outra com muita qualidade Lembrando também Que a gente trabalha vendendo É reprodutor Pra todo o Brasil É só ligar o contato Tá na tela do vídeo Tá aí, ó Um lote especial Passando por nós aqui Gente Essa é a oportunidade De você comprar E agora a gente tá com frete Pra quase Todo o Brasil Desa te deu Essa aqui, ó Ó essa baixinha Diferenciada E aí já vem As últimas Desse lote A pretinha Bonita Linda, né Ó aí Tá aí de frente Um reprodutor Muito bom Aqui na fazenda Também pra venda Aí já vem As quatro Últimas Desse lote Pra você analisar Aqui, ó Pega essa imagem Por baixo Aqui Bora seguir Essa aqui, ó Olha aqui A qualidade Aqui, ó Tá aí Um lote especial E agora Gossel vai dar Uma palavrinha Com a gente Pra explicar A vocês Como é que Funcionam As vendas Aqui na fazenda Ó, mas Quem tá aqui Pra explicar Como é que Funcionam As vendas Aqui na fazenda É o filho Do seu Zé de Dan Do Gossel Que é pai e filho Filho e pai Junto Nesse projeto De venda Gossel Bom dia Mais uma vez Satisfação Tá aqui de volta Vamos explicar Pro pessoal Porque tem pessoas Que assistem o vídeo Pela primeira vez Como é que Funcionam as vendas As vendas Funcionam da seguinte Forma A maioria dos clientes Tem deles Que vem na fazenda Olha o leite Das vacas De manhã Olha o leite Da tarde A quantidade de leite Que dá A gente combina um valor E faz negócio E manda entregar Já tem outros Que não pode vir Que mora distante Aí o que é que acontece A gente mede o leite De manhã e de tarde Olha essa vaca aqui Tá dando tantos litros 20 Tá dando 25 Tá dando 30 Aí a gente vai Combina um valor Ele olha o bezerro dela A gente faz 20 chamadas Tudo direitinho Aí gostou Gostou A gente vai em barca E manda levar Quer dizer que esse lote Com 35 quilos Entre 30 e 35 O cliente Estando lá do outro lado Lá do Belém do Pará A possibilidade De fazer a medição E essa novilha Vaca chega lá Com padrão de qualidade Do mesmo jeito Que você fez a contabilidade Daqui O cliente chega lá Confirma E tem ficado muito satisfeito Muitos clientes Graças a Deus É Tem um porém Que nem você falou aí Pro Pará É muito distante O que é que acontece Uma vaca dessa Pra gente mandar É complicado Do jeito que ela tá Em lactação O que é que a gente Acontece tem Que é mais tarde A gente vai fazer esses vídeos É as amojadas Da mesma genética Do mesmo padrão Delas Vaca tá indo Pra segunda cria Algumas tá indo Pra terceira É vaca De 30 35 litros A gente manda elas Amojadas De 7 8 meses Pra parir lá Aí você vai ter Uma vaca De alta lactação Na sua propriedade E não tem problema De dar Por causa da distância 1800 quilômetros 1700 Pode dar problema Numa vaca Dessa parida Resumindo Pra qualquer distância Tem o lote apropriado Né Quem quiser conhecer Pessoalmente Ou ligar O telefone DDD 819 8172 1590 Muito bem É só ligar Pra fazenda Zé de Danda Ó Depois de você ver aí José Falar como funciona Aqui a fazenda Zé já tá chegando Por ali E a gente vai passar Fazer mais um minutinho Pra rede social Do amidoim Tá aqui ó Tá aí um lote especial Pronto pra viajar Pra qualquer região Do país Ó Tá aqui ó Veja Realmente que esse lote Tem muita qualidade Pra venda aqui De 30 a 35 quilos